Voltei, gente. Vamos tentar fazer aqui a massa de sorvete? Olha, já tá até derretendo meu sorvete aqui. Bom dia, que Deus abençoe a vida de vocês todos. Se vocês gostarem, deixe seu joinha. Gente, eu coloco aqui, ó. É uma gordurinha. Ó o tantinho. Vocês viram o tantinho? É esse aqui, ó. Emocificante. Tá bom? Emocificante. A gente coloca. Aqui é uma colherzinha de sobremesa, tá bom? E aqui, gente, opcional. Se você quiser, bem, se você não quiser, tudo bem. Aqui tem quatro colheres de sopa de leite em pó. Pode colocar aqui, ó. Quatro colheres de sopa de leite em pó. E bora bater. Ó, como que ele fica, ó. Tão vendo? O meu já tava até derretendo, ó. Bora pra batedeira aqui bater, tá? Minha batedeira aqui é bem abençoadinha, mas é boinha aqui só, viu? Tá batendo, ó. Vai batendo. Unindo tudo. Unindo tudo. Gente, isso aqui dobra de tamanho. E rende bastante. Olha. Olha como tá ficando essa massa já, olha. Olha meu ponto. Eu vou colocar o sabor dele. Sabor de morango. Tá aqui duas colherzinhas de sopa. Duas colheres e meia de sopa, tá? Olha como que já tá ficando isso aqui. Cês tão vendo? Dá uma olhadinha que cês virem. Como que tá ficando isso aqui. Gente, eu tô gravando, tô batendo. Olha o abenço. Olha. Olha a cremosidade. Isso aqui, ó, gente, ó. Um pozinho pra sorvete. Você também pode colocar uma chocolatada. Se você quiser fazer de coco, você coloca aqui dentro um vidrinho de leite coco, coco ralado. Fica uma delícia. Se você quiser colocar de chocolate, faça de chocolate, porque pó pra chocolate é caríssimo, tá? Tá melhor. Olha isso aqui. Olha a cremosidade. Tá pronto não, viu? Depois de tudo, quando ela estiver bem, que ela tá cheia de carocinho ainda de gelo, tá vendo? Depois que ela tiver aquela massa bem gostosa, que já tá dando o mandato de comer, que é bom demais, você coloca o sabor que você quiser, tá bom? Você coloca o sabor de... o que você quiser. Porque morango, coco, quando eu tinha meu cinto pequeno, isso ainda existe. Tinha aquele pico de morango e de chocolate, ah, só comprar aquele sorvete. Só colocava aqui embaixo. Só colocava aqui embaixo. Minha espalda não dá, viu? É que tá falando mais, porque a gente não ganha nada pra isso, né? Mas também dá, viu? E tá uma delícia. Muito bom, muito bom, muito bom. Espero que vocês gostem. Ele não tem segredo. Vocês viram? Tirei do freezer. Ajudei aqui, né? Quebrei tudo o gelo dele. Porque ele dá uma pera de gelo pra dois bilhões de anúncios. E aí eu quebrei tudo, ó. Tanto que já aumentou. Vocês estão vendo? O tanto que já aumentou isso aqui, ó. E você vai batendo e ele tá aumentando. Vai rendendo muito, muito, muito mesmo. Esse aqui tá muito bom, muito gostoso. Depois você coloca aqui esse potinho descartado ali. Eu vou mostrar pra você. Ou então você coloca no caso vazio esse potinho sorvete mesmo, sabe? Aí eu não jogo nem o pó. Guardo tudo aqui. Porque quando eu faço o gelo de casa, eu coloco neles. Ou então nos potinhos descartados. Quando eu vendia, eu prendia uns potinhos descartados, né? Agora, cadê vender? Não dá mais tempo. Olha aqui, ó. Olha os potinhos. Coloca aqui dentro. Coloca lá dentro o freezer. E como dizem os meninos, partir com o abraço. Vocês viram aí? Eu já recebi até mensagem aí. Mãe! A senhora tá fazendo sorvete! É! Rapidinho, aparece uma turma pra tomar sorvete. Gente, eu vou colocar aqui pra vocês verem o sabor, tá? Como que ele fica? Ó. Vamos colocar aqui. Ele rende mais, tá? Mas eu vou colocar aqui só pra vocês verem. Fica super macio. Duas colheres e meia eu coloquei de sopa de sabor de morango. Vou fazer tudo de morango. Você pode dividir a massa e fazer um de morango e fazer um de coco, um de leite condensado. Ah, de sabor que você quiser. Bom? Olha aí, ó. Tá ficando rosinha. Tá ficando rosinha, rosinha. Hum! Tá ficando cheirinho de morango aqui. Ah, quando ele estiver bem batidinho, bem gostoso, você pode cortar uns pedacinhos de morango, colocar aqui dentro. E manda pro freezer. Hum! Depois você coloca o caldinho de morango. Ah, meu Deus. Pensa, gente. Essa semana eu vou fazer um de creme. Eu tenho uma encomenda aqui de um bolo final de semana. E o bolo é de chocolate no sorvete de creme. Olha isso, hein, gente? Olha o tanto. Olha o tanto, meu povo. Bacina é pequena, não. É grandinha, ó. Olha o tanto. Olha o tanto, olha o tanto, olha o tanto. Olha isso aqui. Olha. Coloca lá na vasilhinha ali, ó. E manda pro freezer. Eu vou dar mais uma batidazinha, tá? Nele. E vou encher as vasilhinhas ali e vou pôr no freezer. Olha o tanto que deu. Ó. Faltando um pouquinho de nada pra encher a bacia, mas eu vou bater mais e ele vai render mais, tá? Vocês entenderam como que faz? Faz sim. O leite em pó é opcional, tá? Se você não tiver, coloca só isso aqui, né? Essa gordurinha, que é o emulsificante, e você coloca o sabor e parte pro abraço. Bate ele bem batidinho, ó. Bem batidinho, ó. Não. Pode nem olhar, porque senão a gente já quer comer ele assim. Aí não rende, né? Comer ele assim aí não rende. Gente, tá tão gelado, tá tão gostoso. Tá uma delícia, tá bom? Minha panela tá aqui chiando, põe uma postela aqui no fogo. Aquela que o André mais abismo ensinou no canal. E eu fiz de novo, que agora eu só faço assim, tá? Olha, gente. Olha isso. Bora chifar sorvete. Hum, quer vender? Também dá pra fazer pra vender. Olha isso. Olha isso. E Deus abençoe vocês, tá? Ó.